Oi, gente! Eu sou a Jenny. E eu sou o Cheiro. E o vídeo de hoje é um desafio muito legal. Isso mesmo! E pra participar nós chamamos uma convidada muito especial aqui. Maru! Não, gente, é muito, mas muito, muito especial. Muito, muito especial. É, gente, ela é muito especial. Então já vou clicar no gênero porque ela vai voltar mais vezes aqui no canal. Isso, isso. Agora a pessoa vai clicar no hashtag Maru. Mas falei rápido, rápido. Mas eu não consigo falar rápido. É com você mesmo. É mesmo, gente. Eu não consigo falar rápido porque eu sou gago. Então já não consigo falar rápido. Mas então, gente, o desafio de hoje vai ser o desafio do stop. Ou alguns chamam de adedonha também, né? É verdade. E a CP de região, né? É a região. E o vencedor ganhará 100 reais mais... E o chocolate. E o chocolate. Então vai sair com tudo porque eles estão votando, né, gente? É verdade. Coloquem nos comentários se você é time... Time Maru. Ou time Cheiro. Ou time Gero. Volta de mim. Ok. Então vai ser assim. A gente vai aqui na sorteia letra. Daí vai ter que colocar o nome. Uma cor. Um objeto. Uma fruta. Um CEP. Que é cidade, estado ou país, né? Isso. Animal. Um verbo. E um filme, novela ou desenho. Marca. E os pontos finais. Daí a gente decidiu fazer uma mudança aqui. Uma mudança. Na parte da fruta. Em vez de ser só fruta, a gente pensou em ser fruta. Ou qualquer outra comida. Então vamos colocar comida em geral. Aí quem gostava de fruta, continua pôndo fruta. O que que faz parte da comida? O que que pode ser aqui, Marca? Comida. O que que você gosta, Marca? Comida. Quem já viu no Tik Tok? Quem já viu no Tik Tok? É o Tik Tok com mais visualização lá no blog do YouTube Oficial. Comida. Ó, e aqui no filme, novela ou desenho, a gente vai apresentar também séries. Então pode ser filme, novela, desenho ou séries. Porque a gente assiste muita série agora. É verdade. Então vamos começar? Vamos, vamos, vamos. Vamos começar. Tá, vai. Ó, a gente vai fazer assim. Eu já vi. Eu já tô esquecendo. Não, acho que fala stop e joga um tanto de dedo assim. Aí vai contar. A letra que cair vai ser stop. Eu não sei. É melhor 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e já. A, B, C, D, E. Vai. E, 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 E. Cada um não quer no porquê. Ai, 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 ai. Ai, tô muito rápido, Michel. Ai, meu Deus, socorro. Gente, outra vez. Outra vez também. Socorro, socorro. Marca, marca, marca com E. Marca com E. Só falei uma coisa. A cor vale a esmeralda ou não? Ah, então. Tem gente que fala que a cor vale a esmeralda ou não? Eu coloquei a esmeralda. Eu coloquei a esmeralda. Então eu também coloquei a esmeralda. Então. Ai, então não vale. Eu também coloquei. Ah, então não vai ser. Vocês acham que vale, gente? É que a gente sempre usou esmeralda, mas já que pra algumas pessoas não vale. Mas deixa eu tá com a cor com E. Ai, vamos botar com a esmeralda quando tu não ganha a cor. É que vai ser assim. Se ninguém acertar e ninguém tiver igual, é 10 pontos. Se tiver igual, é 5 pontos. Tem animal com E? Tem animal com E? Tem. Coloquei. O meu falta lá o filmes lá e a marca. Eu já fiz tudo. Ah, não. Não, eu tô falando do esmeralda. Não vai ser, vai. Nossa, foi muito ruim nisso, hein? O nome. Depois que eu pensei que eu não deveria ter colocado o nome que eu coloquei. É, Emerson. Coloquei Emerson. Gente, é o nome do bobo. Depois que eu pensei... Ai, pra quem não sabe quem é o bobo. É o Mario da Marca. Mário, 5 pontos. Ah, isso. E Emanuela. Tá. Cor, esmeralda. 5 pontos. Objeto. Estojo. Espelho. Estilete. Comida qualquer nada. Escarola. Estrogonofe. 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 É que em português não é estrogonofe. É, é, é. Olha, eu pesquisei aqui na internet, a maioria sai com S, mas tem com E. É, tem com E. No Wikipédia tá com E. Ah, o vídeo é nosso, vai botar Segra. Ah, então se não valia, já valeu. A quínia de vídeo tá valendo. Estados Unidos. Eu acho. Então eu ia falar igual, né? 5 pontos. Animal, 0. Égua. É mesmo. Verbo. Esticar. Escorregar. Vocês colocaram de filmes? Não, coloquei nada. Eu coloquei eu, a patroa e as crianças. Zero. Marca zero. Eu adoro. Meu Deus! 30, 45. Eu tô muito boa. Já tô vendo aquele 100 pontos na minha mão, hein? Nossa, 55. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65. Espera aí, conta comigo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65. Eu tô tirando meus pontos. É 75, eu coloquei 65. Nossa, eu fiz menos pontos nessa, hein? 55. 1, 2, 3 e já. A, B, C, D... Não. A, B, C, D, E, F, G, H. H, 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 H. Comida? Comida eu coloquei. E objeto? Ninguém colocou objeto? Não. Acho que não tem um objeto com a H, 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 H. H, H, tá difícil, hein? Tem um que eu tô pensando, mas eu não lembro se o nome era esse, que era aquele, tipo, acho que era o desenho do elefante que chamava Orton, mas eu não lembro. O nome nem Orton? Ah, não. É Orton. Era Orton em alguma coisa, mas eu não lembro. Então eu vou colocar, porque eu não lembro nem. Tem um que eu acho que, eu sei. Gente, comida com H, deve ter um monte de comida. Ah, vamos parar já, porque ninguém tá precisando de nada. Vai, então vamos para a próxima. Nome? Elton. Eleanor. 10. Cor? Zero. Objeto? Zero. Fruta? É comida! É hortelã, eu coloquei isso. Como é que a gente come? Eu coloquei o hortelã! O hortelã! O hortelã! O hortelã é verdade! Nossa, eu estou muito ruim nesse estado. O que é o mais fácil? Cidade ou estado do país? Holanda. Holândia. O meu nome... Ah, na Holândia é com a hélio! Era pra ser Holambra! Holambra tem quadrado! Ela está inventando o país da diabetes. Não, é cidade! Não, era pra ser Holambra. Só que eu coloquei Holândia. Só que Holândia é com a hélio. Mas existe o hortelã. Jesus! Ela está inventando cidade? Acho que na Holândia existe. Não existe o hortelã. Pesquisa esse aqui. Era no Paraná, na Holândia. Aí, Holambra que eu ia escrever... Era Holambra, que era o município em São Paulo. Só que eu escrevi e misturei os dois. Eu não fazia Holambra! Gente, eu misturei dois nomes. Eu misturei Holandia com Holambra. Eu também, dois, cinco. Animal! Hipopótamo! Ah, hipopótamo! Desculpa! Cinco! Cinco! Verbo! Hipnotizar! Nenhum! Ó, existe uma série que se chama Hero? Ou não? Não coloquei nada! Eu coloquei essa! Vê se existe aí, né? Eu ganho ponto! É série? Hero! Heroes... Ah, eu escrevi errado! São heróis! Você escreveu de Hero, de herói, né? Ai, o Horton valia. O nome do Horton que eu falei era Horton e o mundo dos queijos. Ai, gente, eu não coloquei o Horton. Marca! HB20 mesmo. O que é HB20? É uma marca de carro. Acho que vale, né? Vale, vale, Marca! Pode pegar porra? Ronda! Ronda! 10, 20, 30, 40. Foi pior do que o anterior. Foi 10, 20... 25! 35! Comeu! Vai, final. 1, 2, 3 e já! A, B, C, D! D, 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 D! Ai, 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 ai! Bem difícil! Tá mais difícil do que eu esperava. Gente, até a Thaisa hoje. Nossa! É difícil pra mim. Ai, eu não lembro como escreve! Vocês já colocaram marca aí? Não. Vamos perguntar se escreve certo ou errado? Gente, eu só coloquei nome. Vocês acreditam? Meu Deus, acredito. Nossa, objeto com o dedo. Deve ter um monte. Ai, eu não sei. Eu lembrei um. Séries, novela ou desenho. Eu coloquei. Ai, eu não entendi isso. Mas acho que vocês não assistiram o que eu coloquei. Nossa, somei tudo nessas horas, né, gente? Socorro, socorro. Eu coloquei o animal que vocês me falam. Lembrei o que eu esqueci disso. Como? Eu acho que a cor não deve ter, gente. Será que é? É. Gente, animal com D, vocês conseguiam? Eu coloquei um animal com D. Você vai colocar num animal Doraimu. Quer parar já, gente? Vai, eu não sei. Mas vamos parar então, porque senão nunca vai acabar. Denilson. Daniel. Daniel! Eu vou colocar Daniele. Ai, mano. Cor. Zero. Objeto. Dado. 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 Danone. Danone, mano. Calma, deixa eu ver. Comida e eu coloquei Doritos. Meu Deus, Doritos! Qual cidade você colocou? Dinamarca. Dubai. Dubai! Animal. Nenhum. Dinossauro. É uma perua. Como eu pensei? Então eu vou colocar Doraimu. Não, você colocou Doraimu no desenho? Doraimu. Ai, nossa, gente. Doraimu. Dormir. Dominar. Deitar. Dormir. Dormir em qualquer deitar. Séries, filmes, novelas? Nenhum. Dinastia. Dragon Ball. Gente! Dragon Ball. Eu não assistia muito Dragon Ball. Verdade. Marca. Doudalina. Dior. Dodecabana. Nossa, tudo diferente. Cheiro lindo. Lamento de dizer que Dior é Christian Dior. Não sei se vale. Ah, é? Então não vale. Não, não. Talvez ele não sou Dior, né? Ele é só conhecido como Dior, né? É que ele na maquiagem vinha escrito só Dior. Então acho que pode ser. É que o nome todo eu sei que é Christian Dior, né? Ou será que Christian Dior é o dono que criou a Dior? Ah, então. Porque eu até tenho guardado numa palhetinha assim. É, na maquiagem só fica Dior. O perfume também, só Dior. É, só Dior. Então vale, vai. Pode ser que então Christian Dior é o cara que criou a Dior. Vai. Dez, vinte. Meu Deus, eu fiz quarenta e cinco! Eu fiz setenta. Nossa, isso foi bom, hein? Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta. Ai, gente. Mal nessa aí. Trinta, quarenta, cinquenta. Eu fiz setenta. Nossa. Eu fiz. Vai. Um, dois, três e já. Nossa, quantos dedos? A, B, C, D, E, F, G. G. Cor com G tem? Tem animal com G? Ai, G também tá difícil, hein? Tá difícil. Meu Deus, tá difícil. Eu tô olhando pro vlog, mas não tô vendo nada. O que que falou? Cor? Não. Pra mim falta cor e filme, desenho, sério. Tô louco. Mas não falta um monte. Também falta um monte. Filme, novela? Nossa, deve ter um monte de filme com G. Tem mesmo. É que tem uma na minha cabeça, só que eu não sei se vem uma palavrinha antes, sabe? Ah, que é difícil, gente. Pra mim falta só cor. Sério? Tá muito bom, hein? Animal! Meu Deus. Que? Que que vocês tão colocando? Meu Deus, como eu não pensei em isso? Eu acho que ela é o mesmo que o meu. É, também é. Que vocês tão colocando? Eu acho que é muito óbvio. Gente, me ajudem. Eu acho que existe. Me ajudem. Agora eu sei também, animal. Acho que tem que ter tempo, hein, no próximo. Nossa. Tem que ter tempo, porque amanhã a gente nunca acaba. Vocês querem parar? Acho que não vai ter cor por um dia. Vai, eu vou desistir. Porque eu não vou fazer dois. Eu vou fazer dois. Nome? Giovanna. Gilson. Gisele. Oba! Cor? Nenhum. Eu tinha parado o Golden, mas Golden não é cor, né? É duro. Objeto. Gorro. Giz. Garrafa. Gorgonzola. Goiaba. Granola. Eu ia colocar gorgonzola, sabia? Sério? Eu ia colocar quase. Sete. Goiás. Guarujá. Neto! Guarulhos! Guarulhos! Não tenho nenhum da minha cabeça. Animal. Golfinho. Girafa. Girafa! Não acredito. Não acredito. Não acredito na minha cabeça. Como eu não pensei em mim? Eu falei como se você era girafa. Girafa! Que verbo. Gritar. Gorfar. Garrafa. Garrafa. Não, garrafa. Olha a sua foto. Guitara. Guitara. Eu gorfo. Tu gorfa. Ela gorfa. Garrafa. Garrafa eu já coloquei, gente. Godzilla. Nossa, mas agora eu preciso no garfo. Então. Godz... Nossa. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 também. 80. Então agora vamos colocar tempo? Vamos. Conta pra você. Um minuto. Ai, não. Eu não vou conseguir pensar. Sério? É, um minuto. Então primeiro eu tenho que colocar o tempo antes da gente ver a letra, né? Vai. Um, dois, três e já. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. L. 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 Vai, um minuto, hein? Ai, meu Deus. Comida! Comida! Eu não consigo. Dzinho a Veloceli. Ai, que nervoso. Quando a gente sai do vídeo a gente fica mais nervosa. 10 segundos. Ai, meu Deus. Ai, gente. Tempo é muito pouco. Acabou. Ai, não dá tempo. Um minuto é muito pouco. Faltou um animal. Não deu tempo. Meu, faltou dois. Então o próximo dois minutos. Gente, a série aqui, o filme, eu escrevi tipo mais ou menos dois terços do nome. Valeu? Acho que valeu, né? Valeu. Vai, então. Nome. Larissa. Luiz. Nem eu não sabia que falava. 10. Cor. Lilás. Laranja. 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 Lápis. 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 Laranja. Leite condensado. Não, eu coloquei laranja porque na hora que eu coloquei a cor, vocês já vão na fruta. Lins. Não deu tempo. Los Angeles. Lins. 10. Leopardo. Leão. Não deu tempo. Na hora que eu ia terminar a série, eu ia pro animal. Verbo. Lavar. Lambert. Já que eu coloquei deitar, eu coloquei levantar. Adorei, adorei. Filma, novela, série, desenho. Zero. Então, eu escrevi La Casa de Papel. Marca zero. Marca zero. Zero também. Louis Vuitton. Meu Deus do céu. Trinta, quarenta, cinquenta e cinquenta e cinquenta e cinquenta e cinquenta. Cinquenta e cinquenta. Cinquenta e cinquenta. Setenta e cinquenta. E aí, dois minutos na próxima. Dois minutos. Dois minutos. Dá pra pensar bastante. Um, dois, três e já. Bota dentro, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Escreveu da intersecação. Eu tenho que ver o meu nome com ele. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Que? Nossa senhora, que? Que difícil. Como tem? Nome com Q? Eu coloquei já. Não sei o nome com Q. Aí, Beto, o nome você pode ver o que quiser. Nossa, eu não sei nada com Q, sabia? Cor? Gente, tá difícil essa. Nossa, eu não sei nada com Q. Nem eu. Tu coloquei um nome. Nossa. Nossa, isso tá difícil, meu. Sério. Caraca. Gente, tem algum país, cidade, estado com Q? Não tô vendo nenhum agora. Nossa, comida com Q. Vai, dez segundos, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Só fiz dois. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Queira. Queira também. Mas tem com Q e com K. Com K, quer dizer. Tem com K. Cor? Nenhum. Objeto? Nenhum. Quadro. Quadro. Queijo. 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 Eu não sei. Quatar. Animal. Quatar? animal de vocês é qual tia pode ver com a tarp de 40 a gente não dá nem 20 quilômetros de paraíba só não eu escrevi errado é catar mas tinha com a tábua que não se pensou com a tarde no caso é mesmo então a gente o outro 00 marca zero quem disse berenice 20 por 10 20 30 40 1 2 3 e já a b c d e fg h e j 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 juliano coloquei não não alguém fez cor não nem comida só porque eu falei que tava boa de marca agora não tem mais nenhum nome com o chão animal com j tem um fez animal com j não coloquei comida gente né você tem uma série para assistir a nossa verbo 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 na juliana joão jaqueline corneio o objeto nenhum jaqueta já já é objeto é fruta jambolão É comida, eu coloquei jaca. Jaca, como eu não pensei? Cep, João Ramalho. Nenhum. Japão. Maru! Animal. Jumento. Jegue. Ai, gente, tinha dois e eu não coloquei nenhum. Sério? Sério. Verbe. Jugar. Jugar? Eu jogo todo dia, você não... Eu coloquei jurar. Você não colocou nada? Eu não coloquei nada. Filme, novela, série? Jumande. Jumande era com J? J? Eu jogava que era com D, tipo, Jumande. Ah, é? Não, mas com D vai ficar Dumande. Eu acho que é Jumande. É, eu acho que é com J, sim. É, Jumande é com J. É, com J. Ai, como a sua cabeção. Marca, Jaguar. Johnson. Marca, eu não coloquei nenhum. 70. Nossa, gente, meus pontos, tá horrível. Vai, acho que a gente já tem que chamar os pontos. Contar os pontos? Somar os pontos em 10, 20, 30, 40, 50. Vai, vamos somar tudo. Vamos ver quem é o vencedor, hein? Vai. Primeiro seu, Gera. 375. Meu Deus. Por que eu sempre perco nesses desafios? Porque eu sou Marca, pra ver se tava certo. É, tá certo. 455. Meu Deus! Ai, ele ganhou de mim, já perdi, mano. Quanto que deu? 455? 55? Nossa, meu, tudo isso mesmo? É um louco. Eu vou recontar depois, só um minutinho. 305. Deixa eu recontar o meu. Tá muito estranho. Ó, 45, 40, 70, 80, 55. Poxa, que é 3. Vai. Mais. Já ganhou. 370. Ai, por cinco pontos eu ganho. Sério, isso eu soube errado. Ah, eu perdi. Gente, eu ganhei por cinco pontos. Acredito. Esse sabor é errado. Esse sabor é errado. Eu ganhei. Dêem os seus prêmios. O sabor é errado. O sabor é errado. O sabor é errado. Você chega e parabéns, Jero. Parabéns, Jero. Quase que você teve... Já tá comendo. Meu prêmio, vai que de repente eu me encomo ali. Eu tô errado de novo. Quase que você teve uma derrota, Jero. Nunca vi esse desafio. Parte 2, parte 2, parte 2, parte 2. Se vocês fizeram a parte 2, deixem muito joinha no vídeo. E comentem bastante aqui que vocês querem a parte 2. E um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Eu não acredito que eu coloquei. Eu não acredito que você não é tão feliz. Beijinho da semana. Beijinho da semana. Um super beijo para... Kim. Antonella. E Maria Vitória. Um super beijo, gente.